Teste de gravação da Halpag de qualidade, voz, o delay né, vamos ver. Eu vou upar isso no YouTube também pra ver como a qualidade fica, o som, a qualidade do vídeo em si. Eu tô gravando com a Halpag... Puta, a espada tá pra quebrar. O Halpag HD PVR2, é direto do Switch, eu tô jogando olhando pra TV e o jogo tem um leve delay no PC. Eu já tentei dar uma arrumada nisso. E tem várias coisas que eu tenho que acostumar ainda. É legal ter um jeito pra gravar o jogo. Gostei. Eu vou ver se eu mexer a mão ou a mão, porque eu tô com controle da mão. Shrine ali. Aqui, eu vou vender nessa loja. Isso aqui é um teste que eu tô fazendo um pouquinho duradouro, pra ver se ele vai travar. Eu vou upar mesmo travando, porque eu quero ver a qualidade. Se travar, não tenho muito o que fazer, porque é do meu PC. E aí, eu não tenho muito o que eu fazer. Prever a altura do som do jogo, como fica quando o papo, porque por algum motivo, toda vez que eu upo, o microfone fica com som diferente e o som do PC também, comparado com o... Com o que eu escuto no meu PC, o som que sai do Chrome é diferente. Com o seu material, olha o lag, lag do jogo. Parece que eu tô indo certo. Não vi ainda, mas não travou no programa, no Best, mas parece que eu travou. A qualidade de algumas coisas estão piores, sim, eu tinha falado isso em um teste, mas os corações, no mínimo eu estou vendo aqui em 900p, vocês estão vendo 720p, eu estou vendo 720p, gravação. Os corações não dá pra ver muito aí, mas aqui fica meio pixelado quando passa pela Halpag. A bomba ali, a runa lá em cima ali na setinha, a barra de stamina também está com uma qualidade um pouco pior, nada muito absurdo, mas dá pra ver. Mas se dá pra gravar, tá bom, e eu não perco qualidade de jogo, então é isso, é o que eu queria gravar.